Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Maurício aqui, hoje estamos aqui para mais um vídeo Um vídeo muito, muito da hora Onde nós vamos encontrar o terrível e gigante King Dora do novo filme do Godzilla Isso mesmo, pra quem não sabe o King Dora É tipo um monstro que tem lá no filme do Godzilla A gente vai encontrar ele Vamos ver como ele é A princípio o que eu sei dele é que ele é um dragão gigante De três cabeças, muito, muito grande E ele está perdido aqui no mundo do GTA V Nós vamos estar encontrando ele Então acompanhe esse vídeo até o final Já deixa o seu like agora mesmo Se inscreva no canal do Maurício Moura Clica no sininho para não perder nenhum vídeo Aproveita também e me segue na Nonolive Onde eu estou fazendo lives todos os dias O link da Nonolive está aqui na descrição Você clica nele, me segue Que eu faço live da 1 da tarde Às 5 da tarde, todos os dias Jogando Free Fire com seguidores Tem sorteio de gift card Entre outras coisas Então é só clicar, me seguir E não perder nenhuma live Beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos E vamos encontrar esse dragão gigante Juntamente com você A primeira coisa que eu vou fazer É ir até a casa do meu grande amigo Michael E eu vou pedir ajuda pra ele Pra encontrar esse dragão gigante Porque o Michael já tem um pouco de experiência com isso, né? Então vamos até a casa dele Informar tudo que eu sei pra ele E vamos ver o que ele acha melhor, né? Onde ele acha que esse gigante dragão está escondido E como ele veio parar aqui no mundo do GTA V Porque eu ainda não sei Se você já sabe Comenta aqui nos comentários Eu sei E deixa a sua teoria de como ele veio parar aqui no mundo do GTA V Será que ele está atrás do Godzilla? Eu realmente não sei Eu espero que você saiba E me conte aqui nos comentários, ok? Bom, galera, nós já estamos esperando o Michael chegar Só que ele está um pouco, ó, falando nele Acabou de aparecer aí E aí, meu amigão? Tudo certo contigo, brother? Bom, eu queria te informar algo, velho Tem um dragão gigante de três cabeças Chamado Kingdorah Aqui no GTA V E a nossa missão hoje é estar encontrando ele Você me ajuda com isso? Bom, eu espero que sim Vamos aqui na minha moto É só montar aí, Michael E vamos sair acelerado Por aí Vamos que vamos, hein Bota o capacete Os dois Bota o capacete Isso aí Muito bom Agora vamos sair acelerado Para a praia Para estar comendo alguma coisa Trocando uma ideia E raciocinando Aonde esse dragão gigante pode estar, beleza? Bom, Michael Pode descer aí da moto Vamos estar trocando uma ideia Me diga Se você fosse um dragão gigante Que tivesse três cabeças Onde você se esconderia aqui no mundo do GTA V Pensa comigo e me fala Onde você se esconderia Para a gente ver Se chegamos até algum Algum local Onde ele possa estar, beleza? Depois de umas três horas Pensando Eu e o Michael Chegamos à conclusão Tem apenas um local Muito, muito escondido Onde esse dragão Pode estar se escondendo, né? Então vamos até lá Que são dez quilômetros Que a gente vai estar percorrendo De motoca Porque eu curto andar de moto Beleza? Eu já estou de capacete Michael também É muito importante você usar capacete E não anda de moto sem capacete, tá? Nem no GTA V Nem na vida real, ok? Combinado? Ok então, pessoal E você que está assistindo esse vídeo Já viu o filme do Godzilla no cinema? Sim ou não? Comenta aí nos comentários Enquanto eu e o Michael Estamos viajando diretamente Para o local mais escondido Do GTA V A gente andou por umas cinco horas de moto Escalamos montanhas Descemos montanhas Descemos montanhas E finalmente estamos chegando próximo do local Tomara que ele realmente esteja aqui Porque deu muito, muito trabalho Deixa eu ver que horas são Agora são 22 horas e 22 minutos É muito, muito tarde Mas a gente está ainda nessa caçada Nesse encontro Do gigante dragão de três cabeças Até agora eu e o Michael não vimos nada A gente está um pouco meio triste com isso Porque a gente imaginou Que a gente ia ver de longe Porque é um dragão gigante De três cabeças Mas até agora nada Bom O local que a gente pensou Que ele estaria É esse daqui É exatamente esse riachozinho aqui Que é no meio do nada Onde quase ninguém vem O Kingdorah deve saber disso E portanto ele deve estar Se escondendo aqui O Michael como vocês podem ver Ele não tira aquele capacete Que ele está com medo Mas vamos estar procurando ele aqui Será que ele está dentro d'água? Talvez ele possa estar Se escondendo dentro d'água A princípio não Não aparenta Eita Eita Mas o que é isso? Caraca Molecada Olha O tamanho Desse bichano Velho Ninguém vai acreditar Que eu e o Michael Encontramos Esse gigante monstro Michael Você está de capacete Você está maluco Cara Espera aí Deixa eu tirar uma foto Deixa eu tirar uma O bicho acabou de Sumir Apareceu de novo Deixa eu tirar uma foto Desse bicho Caraca Velho Olha só isso Mano Eu acabei de tirar uma foto Do maior dragão De todos Eu estou salvando a foto Para ninguém achar Que é mentira E é realmente O Kingdorah Galera Olha O tamanho Desse monstro Aqui Velho Que irado Que divertido Demais A gente acabou de encontrar O dragão Do Godzilla Aqui no mundo Do GTA V Ele realmente Estava dentro do mar Olha só a cauda dele Acho que ele tem Três caudas Ou duas As caudas dele Ainda estão dentro Da água Ele deve ter acabado De sair da água Só que tem algo Muito estranho Com esse dragão Eu acho que eu sei Porque quase ninguém Viu ele Olha só Deixa eu me afastar dele E eu vou estar mostrando Para vocês o que acontece Eu ainda estou vendo ele Ainda estou vendo Ainda estou vendo Se eu me afastar um pouco Eu acho que ele tem Tipo um super poder De desaparecer Vocês viram velho Ele simplesmente desapareceu Não dá para ver ele aqui Agora se a gente voltar Olha só Ele aparece de novo Caraca Tem uma certa distância Que ele aparece E uma certa distância Que ele simplesmente Some velho Some E ninguém consegue ver ele Olha só A gente não está vendo nada Por isso eu e o Michael Não estávamos encontrando ele A gente já estava até Meio que triste Tá ligado Porque a gente pensou Nossa Nós andamos pra caramba Para não encontrar monstro nenhum E de repente A gente acaba Avistando O maior dragão De três cabeças Do mundo Ele é simplesmente Gigante Gigante Pera aí Opa Eu não consigo ver Toda a raça dele Caraca velho Que irado Que sinistro também Mas é muito Muito bacana Olha só O Kindora Galera Se você curtiu Esse dragão aqui Não se esqueça Deixe o seu like Agora mesmo Se inscreva No canal Do Maurício Moura Porque a gente Vai estar tentando Conversar Com esse dragão Também não se esqueça De me seguir Na nono live Tá Eu vou chegar Meio que aqui Embaixo do dragão Pra tentar Trocar uma ideia Com ele E fazer ele Seguir a gente O dragão O dragão Rapaziada Eu não faço nem Cócegas no pé dele Olha só Que loucura é essa Velho Eu não faço nem cócegas O dragão Cuida pra não pisar em mim Dragão Ih rapaziada Eu acho que eu vou atirar nele Eita Pera aí Se mexeu Cuidado Zé dragãozinho Me segue Cuidado pra não pisar em mim Cuidado Eita rapaz Caraca Eu tô aqui embaixo Eu tô aqui embaixo Eu tô aqui embaixo Cuidado Cuidado comigo Meu bom Cuidado comigo Michael Pelo jeito O King Dora É do bem Ele não fez Absolutamente Nada com a gente Nem pisar na gente Ele não pisou Ele é um dragão Da hora Pelo jeito Ele é um dragão Muito da hora E será que ele vai ser Nosso amigo King Dora Eu quero saber Se você vai ser Nosso amigo Aqui no GTA V Sim ou claro Claro Beleza então Caramba galera Ele disse que vai ser Nosso amigo E ele não pisou Em cima do Michael Ele quase pisou Em cima do Michael Mas não pisou Porque ele é um dragão Do bem E ele não quer Tá machucando a gente Beleza então King Dora Eu acho que você Tem que ficar por aí Eita Para de me seguir Monstrão Para de me seguir Você não pode ir pra cidade Não meu amigo Bom eu tenho que explicar Algumas coisas aqui Pra ele galera Porque se ele for pra cidade Isso vai dar muito Muito ruim É isso mesmo King Dora Você não pode ir junto Com a gente Porque se você for Eles vão te colocar Em uma jaula E você vai ir Para um zoológico E eles vão fazer Experiências muito Muito ruins com você Então você tem que ficar Aqui na floresta Se escondendo Mais uma vez por semana Eu e o Michael Vamos vir aqui Te trazer comida E trocar uma ideia Contigo Beleza Então espero que você Tenha entendido E é isso aí mano Vamos acelerar daqui Michael Antes que alguém mais Acabe vendo O nosso novo amigo Ele acabou de sumir Galera Bom E é nesse clima aqui Dessa lua muito sinistra Que esse vídeo se encerra Nós conseguimos Encontrar o King Dora Eu espero que você Tenha curtido esse vídeo Se curtiu já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Clica no sininho Compartilha esse vídeo Com um amigo seu